Promoção nocaute vem mais uma vez derrubando os preços. Nossos campeões José Aldebarão vão causar descontos destruidores em todos os cursos do CES. Com a vitória de qualquer um dos nossos atletas, todos os cursos terão desconto de 25%. E se os dois saírem campeões, 40% de desconto. É isso mesmo, 40% de desconto em todos os cursos do CES. Então fique ligado na luta desse sábado. Vamos juntos! Após o fim da luta, você tem 24 horas para aproveitar a promoção e garantir seus estudos em 2014. Promoção nocaute, derrubando os preços para turbinar a sua preparação.